Agora, nessa entrada, eu quero mostrar pra vocês a sensação da praia de Canas de Elis. Ela tem nove anos de idade, tá? Mas todas as pessoas que passam por aqui querem tirar foto com ela. Cezinha, mostra aqui. Essa aqui é a Laika. Olha lá, Laika tá um pouquinho torto, o óculos é desse jeito, passou a virada curtindo demais, né? Olha só que bonitinha. Raça labradora, é isso mesmo. O Valdemir, a Laika é dona do Valdemir, é mais ou menos isso, né, Valdemir? Ela que manda. Ela que manda, é a sensação, por onde passa? Ah, é isso aí, todo ano ela quer vir pro mar, não importa o lugar, mas ela gosta das praias de Floripa. Aqui nos Estados Unidos não tem foto dela. Ela já foi nos Estados Unidos? Não, não, mas o pessoal veio aqui e mandou pra nós depois. Cara, já é tradicional, então, não é a primeira vez que vocês passam um réveillon aqui? Não, não, não. A gente, graças a Deus, é uns dez anos consecutivos, né? Todo ano a gente vem pra cá. Me diz, essa galera toda aqui, vocês estão mais ou menos em dez pessoas, vem de onde? Olha, aqui tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, aqui a nossa líder aqui da família. Quantos anos, vó? 82. 82 anos aqui, tomando um banhinho de mar com nós. Cara, deseja o que você quiser pra essa galera aí, que acabou de vir ao ano? Cara, eu desejo que seja um ano maravilhoso pra todo mundo, muita paz, muita felicidade, muita saúde principalmente, né? E vamos fechar 2022 aí, igual, né? 2021, que tamo aqui, né? Graças a Deus. Valeu, Valdemir, tamo junto, tá, cara? Felicidade pra todo mundo. Um beijo grande.